Vamos lá, vamos dar continuidade aqui então. Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, ok? Onde eu agora quero saber o número de pistas necessárias para aquele nível de serviço que eu acabei de verificar. Então vamos lá. Volume de demanda, aquele meu VP, 4 mil veículos por hora, indo num sentido. Terreno plano, melhorou um pouquinho, a gente estava fazendo um cálculo no terreno ondulado. Composição de tráfego, pesado, 15% de caminhões, 3% de recreacionais. Ainda bem que a largura de faixa é ideal, de 12 pés, ou seja, 3,65 metros. Espátios lateral direito, excelente, 6 pés. Tráfego suburbano, usuários regulares, meu fator populacional, ok? Meu fator hora de pico, 0,85. A densidade de rampas por milha, 3 rampas por milha. E o nível de serviço, nossa, está operando no nível D. Será que eu vou ter que fazer alguma intervenção na via? A gente vai ver agora. Mas tem uma aplicação de design clássico da metodologia do HCM, tá? O número de pistas necessárias para fornecer esse nível de serviço D durante os piores 15 minutos. O horário de pico é o que a gente vai determinar. Primeira etapa, então, dados de entrada. A gente já viu aqui, o enunciado já nos deu. Vamos ver o nosso FFS, Free Flow Speed, ou seja, a nossa velocidade de fluxo livre. Então, a gente vai precisar desse. A largura da faixa temos, a largura do espaçamento lateral temos, e a minha taxa de rampas por milha temos. Não vou precisar fazer ajuste nenhum, porque o meu FLW, ou seja, a minha largura de faixa, é a dita ideal. Eu também estou numa condição onde o meu espaçamento entre veículos, né? Aquela, do lado direito ali, ele está tranquilo. Está a seis pés, então eu não preciso fazer correções também. Minha taxa de rampas 3, saiu denunciado. Meu volume, horário 4 mil, meu fator horário de pico 0,85. Substituindo, eu vou encontrar aí 67,3 milhas por hora, que é a minha velocidade. Os veículos estão imprimindo naquele trecho de via estudado. Se eu quiser fazer a conversão, veja que a gente está aí a mais de 100 km por hora. Normal, as pessoas estão trafegando tranquilo. Terceira etapa, a gente vai verificar. Com a determinação da minha velocidade de fluxo livre, eu vou entrar no aba, que é esse que está aqui no início. Esses valores aqui, dependendo de onde eu estou. Então, se eu estou lá a 67 milhas por hora, eu estou entre 62 e 67. Então, eu vou determinar que a minha velocidade de fluxo livre para os cálculos vai ser de 65 milhas por hora. Veja que se você estiver nesse range aqui, você ou aumenta ou diminui para um valor múltiplo de 5. É isso que essa tabela está querendo te dizer. Então, vamos voltar lá no exercício. É o que eu escrevi aqui para você. Ele está entre 62 e 67. Para os meus cálculos, eu vou determinar o valor de 65 milhas por hora. Quarta etapa, estimar o número de pistas necessários. Como é que eu sei isso? Eu vou usar essa fórmula aqui, essa equação 3 aqui. Isso também está no PDF, taula 7. Eu deixo disponível para você aqui, ok? Então, esse número de serviço, esse número de faixas aqui, desculpa, é o volume que eu tenho. Esse MSF, eu explico também no PDF, mas ele é a quantidade de veículos máxima que aquele nível de serviço define por tabela, ok? A gente vai verificar aqui. Se a gente definiu que aquele trecho está no nível D, a gente vai entrar na tabela e vai encontrar o máximo service, maximum service flow, ou seja, o máximo fluxo de serviço que eu consigo dentro de um nível de serviço lá especificado. No caso, D. Meu fator hora de pico eu tenho, meu fator de correção por presença de veículos pesados tenho, meu fator populacional, ok. Lembrando, a gente já tem a fórmula geral, como eu não tenho a presença de buses, né, eu não tenho ônibus, então eu retiro aqui dessa fórmula, esse trecho da fórmula aqui, para simplificar para você. Aí eu começo agora. Tenho trucks, tenho presença de ônibus, tenho de caminhões, desculpa, tenho caminhões sim. É da ordem de 15%. E em que tipo de terreno eu estou? A gente viu que ele está em um terreno plano. Então, meu fator multiplicador aqui vai ser 1.5, tá? Está aqui definido, ó. Fator de multiplicação caminhões, 1.5. Fator de equivalência dos recreacionais, 1.2. Então, dependendo do nível de terreno aqui, da ondulação do terreno, eu utilizo aqui esses valores. Fator populacional 1, substituo esses valores e vou ver que a via vai perder um pouquinho de capacidade, por causa da presença de trucks e os recreacionais. Então, ela perdeu aí, ó, 7%, 8% da sua capacidade ideal. Então, a quantidade de faixas é o meu V multiplicado pelo meu fator máximo do fluxo de serviço, fator hora de pico, fator veículos pesados e fator populacional, tá? Então, veja lá. Se eu disse que eu estou a 65, aqui o valor, e eu estou no nível de serviço D, qual é a máxima capacidade do nível de serviço D, a quantidade máxima de veículos que conseguem trafegar a 65. Vai ser esse aqui, ó. Veja que eu achei D, vim para baixo, né? Achei 65 milhas que a gente definiu. Achei 2.030 veículos por hora por faixa. Então, está aqui a declaração, ok? Meu MSF, nível de serviço D, é 2.030 veículos por hora por faixa. A partir daí, eu consigo definir a quantidade de faixas ideal para fornecer pelo menos um nível de serviço D, tá? Como a gente viu aqui, ó. Depois que eu fiz os cálculos, eu encontrei 2,51, eu não posso construir 2,51 uma faixa, se eu tenho que construir 3, tá? Então, é o que eu expliquei aqui para você. Então, eu vou precisar de 3 faixas para fornecer um nível de serviço D que não está ideal, tá? Isso aqui foi o cálculo para que eu mantenha pelo menos esse nível de serviço, tá? Há já bastante veículos ali, ainda que eu consiga trafegar com uma certa tranquilidade, tá? Pelo menos 3 faixas. Se você precisar melhorar esse fluxo de serviço, tá? Esse nível de serviço aqui, você automaticamente, uma das soluções seria a construção de uma faixa adicional ou duas faixas adicionais. Aí a gente precisaria fazer o cálculo para saber. Vamos, então, estimar a velocidade e a densidade. Então, a minha taxa de fluxo de demanda aqui, o meu VP, é o meu volume dividido pelos todos os valores que eu já tenho aqui ou o enunciado me deu ou a gente acabou de calcular, ok? Então, se eu disse que a quantidade de faixas seria 3, então, qual é o meu VP, tá? A minha taxa de fluxo de demanda vai dar 1.696 veículos por hora por faixa. Então, a velocidade que esses veículos estão imprimindo, de fato, ali, nesse nível de serviço, ele precisa ser corrigido. A gente achou um 65, mas, na verdade, ele vai cair para 63.8, que é praticamente a mesma velocidade, tá? Aqui a fórmula que a gente utiliza para fazer esse cálculo. A densidade é a minha taxa de demanda dividido pela minha velocidade, tá? Então, eu achei aí praticamente 27 veículos por milha por faixa. Lembra? Eu tenho uma como saber pela quantidade de veículos por milha por faixa o nível de serviço que ele está operando. Vamos saber? É essa tabela aqui, tabela 1 da aula 6, tá? Veja que eu estou entre 26 e 35, é a que a gente acabou de calcular, então, nível de serviço D. Aqui, para vocês, apenas uma demonstração gráfica do que seriam esses níveis de serviço, tá? Lembrando que eu retirei isso aqui do HCM, ok? Nível de serviço A, todo mundo trafegando tranquilo na sua faixa, sem praticamente densidade, tráfego, tudo muito tranquilo. O nível de serviço B, ainda assim, porém, aumentou a quantidade de veículos. Nível de serviço C, eu já redobro a tensão por causa do volume de veículos próximos ao meu veículo, tá? Aqui, praticamente, no nível de serviço D, eu já sinto alguma dificuldade no tráfego, já reduzo um pouquinho a velocidade, já tenho maior preocupação em fazer alguma ultrapassagem ou mudança de faixa. Nível de serviço E, praticamente, eu fico na minha faixa apenas, tá? E o nível de serviço F é o engarrafamento total. Te agradeço muito a presença nessa aula, a tua atenção, a tua participação, as tuas mensagens, as tuas dúvidas, são fundamentais para que eu consiga melhorar o serviço que eu estou prestando para ti, para a gente buscar a melhoria do canal. Eu te agradeço muito a tua presença, te desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho